Música 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 Fala galera, beleza? Bem vindo A mais um vídeo de PES 2016 Especial MyGlam Galera, nosso Último Bau Open de 100 mil GP Será se os caras vieram galera O que vocês acham? CR7, Neymar E Messi Estamos aqui em busca deles Estamos entrando aqui no menu principal Galera, lembrando que eu não estou fazendo Eu não estou gravando Ao vivo Esse vídeo Porque Eu fiz o seguinte, a cada 10 mil Que eu juntava, a cada 20 mil Eu ia lá e roletava, igual ali Tenho 20 mil 100% galera Vamos lá para a nossa primeira bola Galera O que vocês acham galera? O que vocês acham que vão vir agora? Tá 100% de bola preta Garoto Tá aí, nossa primeira bola Puxou Agora todos estão puxando Ele está tudo com o overall alto Tá aí galera Ainda não é ele Ainda não é eles Né? Godin Zagueirão do Atlético de Madrid Overall 87 Aí como sempre Como sempre né Os jogadores top Eu vou lá Dá uma olhada lá Tá lá Abilidade defensiva 92 Então é isso galera Não veio ainda a primeira bola Vamos lá para a nossa próxima bola Lembrando que está 100% galera Passei o dia hoje aí Farmando GP Hoje é o último dia da campanha Hoje é dia 4 Provavelmente a campanha Será atualizada aí Na madrugada aí Do dia 5 né Então hoje eu corri rapaz Fiz o possível aí Para farmar mais 100% do GP E trazer esse ball open Para vocês Segunda bola galera Vocês acham que é agora galera? Será se é agora Lá vem Chuteirinha Da Nike Chutou E... Não é É o brasileiro Douglas Costa Garoto Um meia atacante Overall 85 Jogadorzaço Galera Jogadorzaço Já andei até usando ele aí Para farmar GP Ele já está com overall 87 aí com a gente Jogadorzaço Dei uma olhadinha Nas notas dele ali E... Vamos que vamos Para o próximo ball open Galera 100% Galera A cada 10 mil Galera E agora ficou 21% de dourada aí Porque eu fiz o seguinte Eu estava sem espaço Então eu voltei Um bola dourada de novo Galera Será... Não é possível que vai vir Bola dourada de novo Eu voltei ele Porque eu estava sem espaço E aí ó Veio bola preta de novo Galera Será se é agora Galera Chuteirinha invocada Pedalou Não é O cabelinho Todo mundo conhece É o Pogba Galera Um MLG aí Ao verão 88 jogador da Juve Da nossa querida Juventus Pogba Eu acho que ele foi destaque aí na Champions De 2015 Por isso que ele veio aí Eu não tinha entendido muito O porquê dele está aí Mas é talvez ele porque ele foi um destaque Como o time do Barcelona também está aí Por ter sido destaque na Champions 2015 E os times finalistas de 2016 77% 22% dourada Porque eu voltei uma bola dourada E aí o próximo ao outro Galera Vocês não acreditam O que que essa Konami safada fez comigo Véio Ô roletinha desgretada Véio Tá aí galera Voltou Carrasco Voltou o Carrasco Mata na teta Levanta Levanta Carrasco É muita foda né Dicionei E ficou 100% de novo Galera Tá ali 11.000 GP Direita mais uma roletada A cada 10.000 Vinha correndo aqui Galera E outra coisa Eu comprei espaço Para jogadores Que eu estava precisando Depois que eu voltei o Carrasco Eu falei Não Eu vou comprar espaço Foi 27.000 Véio 27.000 GP Espaço Tá aí galera Será que é agora? Puxou Chuto CR7 Ai galera Não é Mas é o zagueirão Top aí Boateng galera Overall 89 Galera E eu queria ouvir Nos comentários De vocês O que que vocês acham Quem eu colocaria Como zaga Titular Eu tenho agora Boateng Tem o Miranda Tem o Benatia Tem o O Otamendi Ai eu queria que vocês comentassem ai Qual zaga Para me usar ai De titular ai galera Galera Eu estava calculando Rapaz Desde quando eu comecei Esses baú Eu acho que eu já Farmei ai Mais de 2.000.000 De De GP Tá aí galera Vamos lá Para o nosso próximo Bola Será que é agora Galera Messi Neymar CR7 Em busca Das feras Garoto Parou Bola preta 100% De bola preta Chuteirinha Azulzinha Todo mundo já viu ali Que é um louro barbudo Então não é Nenhum dos 3 ainda Mas é o Fera Chave Alonso Volante Overal 86 Dubai De Munique Olha o passe Pelo alto Do garoto Passe pelo alto 96 Passe rasteiro 91 Nossa Passe do cara É perfeito Se souber usar ele ali Não sei se ele faz Meio de ligação Mas Pretendo usar Desculpa Pretendo usar ele Galera Como volante Aí Próxima bola Juntei Farmei Mais 10.000 Corri aqui Rapidinho Girei Bola preta Puxou É o CR7 Matou no peito Ah Tá Véi Fazer igual o cara What the fuck Varrani Ou Varrani Zagueiro Do Real Madrid Overall 86 Zagueirão Cara Tem velocidade Tem explosão Tá ali Desarme 90 Baita zagueira E agora Tem mais O Varrani Galera Vocês comentem aí Qual a dupla De zaga Ideal Próxima bola Nem sei mais qual é a bola Eu fiz Só editei Galera Só editei O vídeo Porque eu fui A cada 10.000 A cada 20.000 Corri aqui Farmava Essa aí Eu já esperei Bastante Para girar Naquela expectativa De vil Messi Neymar E parou No CR7 Aí galera Chuteirinha invocada Pedalou Matou no peito E ainda faltava Essa praga Aí Tá aí Isco Que bosta Overall 85 Do Real Madrid Esse cara Eu já dispensei Umas duas vezes Do meu time Mas tá aí Voltou de novo Eu nem olhei As notas dele lá Porque eu já conheço O cara Tá aí 100% Farmer Mais 10.000 Ali Próxima bola Não sei Se é a penúltima Ou é a última Não sei Vou olhar aqui Quando estiver perto Do vídeo Acabar É a última Não Ainda tem mais bola Tá aí Puxou Olha o carrinho Sérgio Ramos Galera Aí eu já mudei Meus pensamentos Sobre a zaga Pensei o seguinte Boateng E Sérgio Ramos Comenta aí galera O que vocês acham Vocês acham que seria A zaga ideal aí Boateng Sérgio Ramos Nessa busca aí Por CR7 Neymar E Messi Vem muita gente boa Né Então Nosso time Ficou top Também Né Aí as notas Do cara Tem velocidade Tem desarme Tem habilidade Defensiva Galera Última bola Agora é a última bola O que que vocês acham Que que vocês acham galera Expectativa 100% Clicou Deu sim Será se eles vêm Ou não vêm Pro nosso time Um deles agora tem que vir Galera Um deles só Só tem vaga pra um Porque não tem mais Ball open Tá aí Puxou Chuto Todo mundo já viu A cara do homem Em E esta Galera Não veio Galera Não veio CR7 Neymar E Messi Não farão Parte do nosso time Porque eu acho que não vai ter uma oportunidade Boa dessa Pra pegar eles Mais não Galera Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não veio as três feras Comenta aí Qual a zaga ideal pra mim E eu encontro vocês No próximo vídeo No próximo desafio online E numa próxima live No desafio off Beleza Falou